Paulo Rogério Pinheiro afirma que o Goiás irá jogar os primeiros jogos do Goianão com o elenco da base. No vídeo de hoje eu irei trazer aqui por quantas partidas o Goiás vai preservar o seu time titular, além disso o que tem em planejamento para a sua pré-temporada. Além disso, no vídeo de hoje eu irei falar que a respeito da renovação do contrato do atacante Wellington, será que ele continua no Goiás para 2022? E além disso, dessa possível sondagem do atacante Edu, em entrevista exclusiva para o site Portal Esmeraldino, o empresário do Atlanta falou a respeito, será que ele pode pintar aqui no Goiás para a disputa da Série A? Esses serão os principais assuntos do vídeo de hoje, antes de começarmos eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo, que com toda certeza ajuda bastante o meu trabalho aqui no Goiás News. Eu irei começar o vídeo de hoje falando aqui a respeito da renovação de contrato do atacante Wellington, que já está aí muito próximo de ser acertado em definitivo com o Goiás. Foi confirmada ainda na entrevista que foi realizada pela Rádio Sagres, assim como essa notícia do Wellington e também do Campeonato Goiano, dessa disputa com jogadores da base, foi nessa entrevista do Paulo Rogério Pinheiro que aconteceu ainda, se eu não me engano foi no sábado, antes da partida contra o Brusque, no término da Série B. Diz que além do Nicolas e do Rezende que já estavam adiantados, o Goiás já confirmou esse pagamento parcelado para a permanência dos jogadores, além disso o Wellington acertou sua renovação de contrato visando a temporada de 2022. Ele que tem 35 anos de idade voltou para o Verdão após mais de 14 temporadas fora, foi uma das revelações que surgiram lá naquela Copa Libertadores de 2006, ele foi muito bem vestindo a camisa do Verdão, depois daquilo foi ainda contratado pelo Spartak Moscou e ficou por muitas temporadas sendo a negociação mais cara da história do Goiás Sport Club. Nessa temporada retornou aqui no Verdão e muita gente não sabia ao certo se ele ia continuar no ano que vem, poucas especulações também a respeito do seu nome, mas conseguissem essa confirmação, o Wellington permanece no Goiás para o ano que vem. E eu acho que é uma boa, irei explicar aqui em partes, ele chegou no Goiás no meio já da Série B com um contrato firmado até o final da competição e disse que se o Goiás subisse para a Série A, aí sim tinha totais condições de permanecer no Verdão visando, né, 2022 foi o que aconteceu. O Wellington não conseguiu uma grande sequência de jogos, foram apenas 8 atuações pelo Esmeraldino nessa sua volta, com um gol marcado lá no Clássico ainda contra o Vila Nova. Fez sua estreia contra o Brasil de Pelotas lá no dia 18 de agosto ainda e a última partida que ele participou foi contra a Ponte Preta, inclusive o seu único jogo, né, que ele foi aí realmente titular da sua posição naquele empate por 2x2 contra a Ponte Preta, até gostei do seu jogo, mas depois disso não entrou mais em nenhuma partida. Ele que tem 35 anos de idade, acho que é uma boa aposta inicialmente para o Campeonato Goiano, não conseguiu confirmar exatamente até quando vai o seu contrato, pelo visto deve ser sim até o final do Campeonato Brasileiro de 2022, assim como renovou, por exemplo, o Felipe Bastos, que é o outro atleta mais experiente, né, então tem tudo para o Wellington continuar no Goiás para a próxima temporada. Ele que é bastante experiente, né, como eu disse, depois do Goiás ele saiu, foi para o Spartak, Moscou, onde jogou de 2007 até em 2013, voltou aqui para o Brasil, passou aí no Grêmio também, no São Paulo, retornou para a Espanha, onde fez aí uma partida só pelo Celta de Vigo, jogou também na Turquia e no Emirado dos Árabes Unidos, onde estava aí no Al-Charjá, ainda nessa temporada de 2021, né, até retornar suas origens no Goiás Sport Club. Quero só ver a sua opinião, né, se acerta a diretoria do Goiás de renovar esse contrato do Wellington para a próxima temporada, ou se você preferia ver outro nome vestindo a camisa esmeraldina, lembrando que o Wellington ainda não atingiu sua melhor forma, sua melhor experiência dentro do elenco também, a adaptação acho que tem tudo sim para fazer um bom brasileirão no ano que vem. Por falar em atacante, outro que quem sabe pode pintar no Goiás para a temporada de 2022 é o centroavante Edu, jogador que foi o artilheiro da Série B com 18 gols marcados, vestindo a camisa do Brusque. O site Portal Esmeraldino, agradeço mais uma vez a eles por ter dado, né, essa notícia, noticiou ainda, né, que teve essa entrevista com o Eduard Duran, um grande empresário, se não um dos maiores do futebol brasileiro na atualidade, que é o mesmo empresário do Edu, né, consultou aí o jogador, se havia esse interesse, uma proposta, quem sabe, do Goiás Sport Club. O empresário negou qualquer tipo de sondagem, até mesmo porque é bem recente, né, a Série B não acabou, não faz nem uma semana ainda, então, com toda certeza, o jogador deve esperar mais algum tempo para tomar suas decisões. Ele que, assim, um jogador que meio estourou mais tarde, né, mas ainda assim não tira seus méritos após aí principalmente essa excelente Série B que fez vestir na camisa do Brusque nessa temporada de 2021. Ele tem 28 anos de idade, é natural lá do Rio de Janeiro, onde começou sua carreira nas categorias de base aí, tanto do Vasco, quanto do Botafogo e também do Flamengo. Como profissional atuou aí no São Gonçalo, o Boa Vista e também o Itaboraí, mais equipes mesmo do interior do Rio de Janeiro, e teve um grande destaque lá em 2019, ele sempre foi aquele jogador cascudo no Campeonato Estadual. Por exemplo, em 2017 ele já havia ido bem, tanto pelo Itaboraí na segunda divisão do Campeonato Carioca, quanto também no Brusque, né, marcou aí 8 gols em 8 jogos, também em 2018 foi bem na segunda divisão carioca, e em 2019 ele ousou, né, foi aí jogar no futebol catarinense, onde fez uma campanha razoável com o Atlético Tubarão, marcou aí 9 gols em 18 atuações, até chegar no Brusque, né, para a temporada de 2020, quando aí sim se destacou demais na disputa da Série C, né, o Brusque conseguiu seu acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Edu entrou em campo 17 vezes e marcou 12 gols. Teve uma grave lesão, demorou voltar, esse ano praticamente jogou aí mais a Série B do Campeonato Brasileiro mesmo, onde ele entrou em campo aí 33 vezes e marcou 17 gols. Foi o artilheiro da competição, né, inclusive um deles contra o Goiás na última rodada, né, sacramentando essa liderança e isolado como artilheiro da competição, além disso deu uma assistência. É um jogador assim, agora mais para a minha opinião, né, não sei se seria o ideal, o nome perfeito para o Goiás apostar para a Série A do Brasileirão, até porque ele nunca jogou essa competição, mas viria sim como uma boa opção dentro do mercado brasileiro. O próprio Botafogo é um time aí que está muito interessado na sua contratação. O Vasco, né, que o Edu inclusive já declarou diversas vezes ser torcedor, também ficou monitorando a situação do atleta, mas não se sabe exatamente qual deverá ser o seu destino. O Eduardo Urã, que por exemplo é o mesmo empresário do David Duarte, que também é outro gestor da sua carreira, quem sabe pode facilitar essa vinda dele para o Goiás. Essa sua multa recisória é de 1 milhão e 200 mil reais e o Brusque já afirmou que só libera mediante esse pagamento dessa multa. Então, para o Goiás contar com o Edu no próximo ano, deveria pagar esse valor aí de 1 milhão e 200 mil reais. O contrato dele com o Brusque vai até o final de 2022. Eu quero saber aí sua opinião a respeito do Edu, se seria uma boa ele vir aqui para o Goiás no ano que vem, ou é melhor esses nomes que a gente já tem dentro do elenco e buscar peças realmente decisivas, já testadas na primeira divisão nacional. E para finalizar o vídeo de hoje, irei falar a respeito da disputa do próximo Campeonato Goiano de 2022, que ao que tudo indica, deverá ser realizado nos três primeiros jogos do Goiás, com um time formado por garotos da base, exclusivamente mais que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que ainda vai acontecer, se inicia lá no dia 2 de janeiro, e vai até o dia 25 de janeiro, onde acontece a grande final. Caso o Goiás chegue aí um pouco mais longe, nas quartas de finais, oitavas, os jogadores estarão envolvidos ainda com a Copa São Paulo, mais ou menos, até lá para o dia 18, 17, e a estreia do Goiás no Campeonato Goiano acontece aí só no dia 26 de janeiro. Então, o Paulo Rogério Pinheiro, mais uma vez na entrevista à Rádio Sagres, confirmou que o Verdão terá 30 dias exatamente de preparação para a disputa das competições que estão por vir nessa temporada. Ou seja, o elenco principal vai ter cerca de 30 dias para se preparar definitivamente para o início das competições. Então, os jogadores deverão se representar mais ou menos lá para o dia 5, para o dia 10, não temos exatidão a respeito dessa data ainda, e já garantiu que é 30 dias 100% dedicados a essa preparação física dos jogadores. Aí sim, o Goiás deve fazer a sua estreia com jogadores da base, também a segunda rodada do Goiânon deve acontecer mais ou menos lá para o dia 29, 30 de janeiro, e aí sim, virando para o mês de fevereiro, devemos ter mais um jogo aí para o dia 2, dia 3, e a partir da quarta rodada do Campeonato Goiano, aí sim, os jogadores considerados titulares, os principais profissionais já desde a temporada passada, deverão ingressar para a disputa do Campeonato Goiano. Ainda não temos exatidão sobre os adversários do Goiás, mas o Verdão caiu num grupo que não tem nenhum time da capital, ou seja, não vai ter um clássico nessas primeiras rodadas, então acho que é sim um bom teste para o Goiás, e aí sim, a gente precisa voltar a ganhar o Goianão, mesmo não dando um dinheiro muito grande e tal, o Goiás já tem três temporadas que não vence, pode ficar aí um longo tempo, um grande jejum, algo que não costuma acontecer muito na sua história, então é bom o Verdão voltar a ganhar esse Goianão, e eu acho que com o time que está hoje bem organizadinho, tem tudo sim para fazer uma boa disputa, e para a Série A do Brasileirão contratar jogadores pontuais. A respeito da Copa São Paulo, a tendência é que temos um time bem parecido com aquele que jogou o Campeonato Goiano Sub-20 dessa temporada, além disso, não temos exatidão também a respeito dos grupos do Goiás, deve sair mais ou menos lá para o dia 10 de dezembro, já deve ter essa confirmação, mas aí sim, o início da Copa São Paulo deve realmente acontecer lá no dia 2 de janeiro, e até o dia 25 de janeiro, se o Goiás chegar na final do torneio, vamos torcer que sim, a finalização da temporada na Copa São Paulo, que não teve sua edição na temporada passada, por conta desses problemas da paralisação do futebol, agora sim, retornando também, irei gravar um vídeo sobre alguns jogadores que podem vir a se destacar nessa disputa pelo Goiás, tá bom? Se você já tem aí uma ideia de nomes também, pode deixar aqui embaixo. Outra coisa que quero saber é se você concorda com esse início do Campeonato Estadual, sendo disputado por esse time alternativo, lembrando que o Goiás fez isso no ano passado, mas foi com jogadores um pouco mais experientes, enfim, e também durante todo o campeonato, acabou aí não dando muito certo, quero saber sua opinião a respeito desse ano de 2022 que está por vir, beleza? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!